Olha, como é do conhecimento geral, o presidente Bolsonaro esteve recentemente em Coremas visitando uma empresa privada de geração de energia solar. Embora o empreendimento seja importante, também é importante dizer que o principal combustível para o desenvolvimento dessa região continua sendo a água. E neste particular, é lamentável que o presidente tenha visitado a principal caixa d'água do Estado, que é Coremas, exatamente, alimentada pelo rio Piancó, principal rio do sertão da Paraíba, e não tenha falado, abordado, visto, discutido sobre o principal projeto federal de desenvolvimento dessa região, que é exatamente a transposição de águas de São Francisco pelo rio Piancó. Esse empreendimento é fundamental não apenas para o vale garantindo água para o abastecimento regional, mas também para os empreendimentos agrícolas familiares. É importante também para a grande parte da Paraíba, que ficou sem água pelo projeto atual, do qual o rio foi excluído. Sem água, o rio Piancó, sem água, Coremas, a região de Patos fica sem recursos hídricos, assim como a região de Santa Luzia, a região de Pombal e o próprio vale, além do rio Grande do Norte. Então, primeiro, lamentar que o rio Piancó tenha sido excluído por interesses políticos de outras regiões do Estado do projeto atual do rio São Francisco. E depois, lamentar que o presidente tenha passado por Coremas e essa discussão não tenha vindo à tona. Hoje, o projeto de inclusão do rio Piancó na transposição do São Francisco é um projeto que está começando, incipiente e graças a recursos de parte da bancada federal da Paraíba. Ou seja, não há recursos federais diretos ainda. E a vinda do presidente aqui seria importante para a garantia de mais recursos para essa obra, porque sem recursos federais diretos, certamente, dificilmente ela vai sair do papel ou vai ser muito complicado, moroso e demorado, vê-la concluída, ao mesmo tempo que ela é fundamental, repito, para alimentar não apenas esse vale, mas outras regiões do Estado e também regiões fora da Paraíba. Então, a gente fica triste, triste mesmo, porque o presidente que passou por aqui e que esteve junto ao povo, abraçando o povo, em meio à multidão, se mostrando popular, não tenha visto, percebido, notado, não tenha sido, talvez, informado, ou seja informado, mas não tem interesse, de garantir recursos para essa obra que é fundamental, é importante o desenvolvimento dessa região e a água para outras regiões do Estado depende da inclusão do Rio Piancó nesse projeto. E do ponto de vista da engenharia, do ponto de vista financeiro, o Rio Piancó é o mais viável para a inclusão nessa integração de bacias, porque suas nascentes estão rentes ao eixo norte da transposição, mas, infelizmente, por interesses políticos exclusos, o nosso Rio foi excluído e, com ele, grande parte do Estado ficou e vai ficar sem as águas do São Francisco. Muito lamentável isso. A viabilidade do Rio Piancó nesse empreendimento é notável, é notório. A viabilidade, tanto do ponto de vista da engenharia, exatamente porque, como já disse, as nascentes do Rio passam rintes ao eixo norte, do ponto de vista financeiro também, e também do ponto de vista da capilaridade ídica, porque o Rio, além de ser o mais importante do sertão, ele tem, no seu curso, grandes reservatórios, com capacidade para acumular muita água, tanto aqui na Paraíba quanto no Rio Grande do Norte. Então, lamentar profundamente. Primeiro, esse crime que se cometeu contra o Vale e contra grande parte do Estado, que foi excluir o Piancó da transposição. E, segundo, lamentar que nós temos perdido uma grande oportunidade com o presidente aqui para exatamente cobrar essa inclusão do Rio Piancó, cobrar e discutir e debater a inclusão do Rio Piancó no projeto de transposição do São Francisco, porque esse projeto, que está sendo tocado inicialmente por recursos de emendas parlamentares, mas recursos poucos e parcos, insuficientes, precisa de dinheiro federal, dinheiro direto do governo federal, para sair do papel e ser concretizado. E, sem esse interesse do governo federal, vai ser muito difícil, muito difícil mesmo, esse projeto tão importante para o nosso desenvolvimento e para a revitalização do Rio Piancó ser, de fato, concluído. Mas vamos ter esperança de que alguma coisa positiva aconteça. Quem sabe? Quem sabe não vai acontecer, principalmente depois que o presidente passou por Coremas e conheceu um pouco mais desse Vale. Obrigado. Obrigado.